Música Muito boa noite pessoal, sejam todos bem vindos Sexta-feira chegou 8 horas da noite, 8, 8 e 3 né E estamos começando mais um BPV Live E hoje essa live ela está especial porque nós vamos tratar aqui de alguns assuntos Entre eles um novo recurso que chegou aí no Windows Que vai possibilitar que a gente venha corrigir erros de forma mais fácil Eu vou mostrar esse novo recurso para você, a gente vai falar tudo sobre esse novo recurso É uma maneira aí que assim, já existia só que você tinha que baixar a ferramenta da Microsoft Da Microsoft para poder fazer Agora não, a Microsoft colocou isso dentro do próprio Windows Ficou sensacional pessoal, simplesmente aí maravilhoso E o que a gente vai fazer também, vou falar também sobre a atualização do Windows 10 Que assim como o Windows 11, também ontem teve atualização para o Windows 10 Eu vou explicar para vocês porque que não estava aparecendo aqui para mim Porque ontem nós fizemos uma live em tempo real Na hora que atualizou, que saiu a atualização E eu estava colocando o meu Windows 10 para buscar e não estava achando a atualização Eu até achei que não tinha, mas ela veio Então eu vou falar também sobre todas as novidades que chegaram aí no Windows 10 Sim, chegaram novidades no Windows 10 também, essa atualização E vou falar também hoje, nessa live Vou falar também sobre a questão da atualização ontem do Windows 11 Algumas pessoas estão tendo problemas aí depois que atualizaram Com a barra de tarefas do Windows Está simplesmente sumindo, está desaparecendo, está bugada O que fazer? Foi a atualização que trouxe o problema? Então a gente vai conversar sobre tudo isso nessa live aqui de hoje Já deixou seu like? Já conferiu a sua inscrição aqui no canal? É, o YouTube às vezes desinscreve a gente, hein? Dá uma olhada se você continua inscrito aqui no canal BPV Eu coloquei uma meta aí, pessoal, de 100 likes até a live começar Batemos a meta, tá? E agora a gente está com essa meta aí de 400 likes até a live terminar Eu acredito que a gente vai conseguir Apesar de hoje ser um assunto... O título é muito específico, nem todo mundo gosta de ver, né? Que a pessoa, se ela tiver... Vamos supor, a pessoa está com o Windows funcionando perfeitamente Aí ela vê um título desse, ela não se interessa vir para a live Porque ela já não está enfrentando o problema, né? Mas, quem vai vir, você vai absorver mais conhecimento aqui A gente vai conversar sobre muita coisa bacana nessa live aqui de hoje, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho pelo chat Eu quero já falar aqui, cumprimentar vocês aqui Hoje vão ter enquetes, tá, pessoal? Eu vou estar colocando algumas enquetes aqui Até para poder ajudar nos temas da live Então, eu quero dar aqui muito boa noite aí para o Thiago Falcone O Giltec Informática A Adriana Souza, que está sempre por aí com a gente A Dona Alexi também já está aí presente, né? Mais quem? O Arnande Ferreira também está sempre por aí Juninho Almeida Juninho Almeida, membro aqui do canal Sou de João Pessoa Sou membro do canal Obrigado, meu querido Um abraço a todo mundo aí de João Pessoa, tá? O Miguel Barreto Leite Mais quem? O Delson Dornelas Pedro Estúdio Leonardo Funk da Silva Também está sempre aí com a gente Luiz Cal O Michael Barreto Esse eu já falei Cosmo Barros Souza O Lawson também está aí João Antunes de Portugal Também está sempre aí na live, né? Apesar da live acabar à tarde, né? Aí em Portugal, né, João? Mas ele está sempre aí com a gente Então é isso aí, pessoal Sejam todos bem-vindos, tá? Daqui a pouquinho mais A gente vai Eu vou fazendo a live hoje E conforme eu decorrer A gente vai Eu vou ir Como que eu posso dizer assim? Eu vou ir interagindo com vocês aqui no chat, tá? Na medida que a gente vai falando aqui Dos assuntos da noite Então vamos lá, pessoal Vamos para o primeiro assunto logo O primeiro assunto é Deixou o like? Estou brincando Esse não é o primeiro assunto, não Olha o Fabrício Silva aí Membro também do canal Chás e Benefícios Também chegou aí O canal Chás e Benefícios Também está aí Sobre a atualização do Windows 11 Deu tela azul Deu, identificou que a bateria está com problemas Esse negócio de problemas aí Da atualização A gente vai tratar hoje aqui, tá? Que pode ser sim Que a atualização tenha Comprometido aí Algumas pessoas De repente Nem propriamente a atualização Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá, pessoal Vamos falar sobre o primeiro assunto Você sabe que ontem A Microsoft Ela liberou a atualização A Moment 5 Obviamente que Presta atenção A atualização Aquela KB que apareceu lá Ela vai vir para todo mundo, tá? Só que se a pessoa tiver com aquele botãozinho Receber as prévias, né? Em primeira mão As novas versões A Moment 5 Os novos recursos Não serão ativados para ela Então você tem que estar com aquilo lá ativado, tá? Para poder receber Os novos recursos da Moment 5 E não simplesmente Acabar vazia Sem os novos recursos Está lá os novos recursos Mas só ativa para quem Ativa aquele botãozinho lá Que daqui a pouco eu mostro qual que é Então essa atualização De ontem A Moment 5 É a primeira grande atualização do ano, né? Trouxe aí alguns novos recursos Outros que estavam sendo prometidos Não vieram Mas hoje em específico Eu quero falar com vocês Sobre um que veio E que assim No meu ponto de vista, né? Eu até escrevi lá para o nosso site CanalBPV.com Eu escrevi lá para o site Mostrando, pessoal Os recursos que estavam prometidos Chegar na atualização de ontem, né? Alguns chegaram Outros ainda não De repente chega agora até A segunda, terça-feira aí Do mês de março Que vai vir a atualização De segurança E automaticamente Essa preview também Está incluída lá Para quem não atualizou, né? Que essa atualização agora Que teve ontem Ela é opcional Então a pessoa pode optar Em não querer atualizar Beleza Mas para quem atualizou Então nós recebemos aí Um novo recurso Que está lá na área De recuperação Do teu Windows Para você que não sabe O nosso Windows Vamos supor Quando ele apresenta Algum problema Antigamente era mais complicado, né? Aí a Microsoft Ela veio Com o passar do tempo Ela veio facilitando isso Disponibilizando ferramentas Eu tenho um vídeo aqui no canal, pessoal Onde eu falo Da atualização em loco O que é atualização em loco? Presta atenção Isso era possível Através da ferramenta Media Creator Tour Quando você baixava Uma mídia de instalação, né? Você baixava a imagem Lá naquela ferramenta E ali fazia todo o procedimento Até fiz um vídeo aqui no canal Sobre isso E é muito bom, tá? Por quê? O que a atualização em loco Ela faz? Vamos supor Que você está aí Com o teu computador Com o teu Windows E você está tendo Alguns problemas Você está bugado Está travando Está lento Não abre certas coisas Aquela coisa toda E ao mesmo tempo Você tem todos os seus arquivos Você tem aí Os programas Instalado E sabe que Quando a gente Formata o computador Dá bastante trabalho Para poder instalar Todos os programas De novo E tem gente Que às vezes Fica até com preguiça De formatar o computador Por causa disso aí Que para instalar Todos os programas É um trabalhão Que dá Aí o que acontece A Microsoft disponibilizou Essa funcionalidade Na ferramenta Mídia Criado Tua Essa possibilidade De você fazer Uma atualização em loco O que é atualização em loco? A Microsoft Ela pega Não tem o sistema operacional Ela pega E substitui Simplesmente O teu sistema operacional Entendeu? Então automaticamente Os erros são corrigidos Porque ela baixa Uma nova imagem Do sistema Aquela coisa toda E sem mexer Com os teus arquivos Sem mexer Com as configurações Que você fez Sem mexer Com os teus programas Ela troca o sistema operacional Mas arquivos Programas E configurações São mantidos E isso Poxa Ajudava bastante Só que você tinha Que baixar A ferramenta Mídia Criado Tua Aquela coisa toda E agora A Microsoft Ela arranjou Um jeitinho De colocar Isso Essa possibilidade Dentro do próprio Windows 11 23H2 Agora com a Moment 5 E por falar nisso Pessoal Eu quero aqui Pedir Desculpa A cada um de vocês Porque na live De ontem Eu comecei a live Falando que A Moment 5 Os novos recursos Estariam disponíveis Só para quem Tem a versão Versão 23H2 E Está errada Essa informação Estou me corrigindo Aqui publicamente Para vocês Está errada Porque essa KB de ontem Ela veio também Para o pessoal Que está ainda Na versão 22H2 E por que Aconteceu isso Porque a Microsoft Ela tinha colocado Um prazo Para encerrar O suporte De recursos Novos recursos Para 22H2 Agora em fevereiro Então eu calculei Que já não viesse Para o 22H2 Mas eles Estenderam O suporte De recursos Para você Que não sabe A versão 22H2 Do Windows 11 Agora Nessa última Atualização Agora Ela já não ia receber Mais os recursos Ia receber Só Atualização De segurança Ia perder O suporte Para novos recursos Então quem quisesse Experimentar As novidades Os novos recursos Teria que migrar Para 23H2 Só que a Microsoft Ela expandiu Esse suporte Então vai até Junho ou Julho Se eu não me engano Eu vou fazer um vídeo Melhor explicando Sobre isso aí Tá? Para a semana que vem Então o que acontece Pessoal Então mesmo você Que está na versão 22H2 Do Windows 11 Você vai continuar Recebendo aí Os novos recursos De atualização De segurança Obviamente Até Junho No caso Os novos recursos Aí em junho Quando encerrar O suporte Para os novos recursos Aí o pessoal Vai continuar recebendo Só a atualização De segurança Mesmo Entendeu? Então Me corrigindo aqui Então o pessoal Que está na 22H2 Também recebeu Os novos recursos Que eu falei ontem Aqui na live E quem não assistiu Assista a live de ontem Que a gente mostrou aqui Alguns recursos Já funcionando E tudo mais Mas voltando Para o assunto Então a Microsoft Ela decidiu Colocar dentro Do Windows 11 Esse recurso Para você Corrigir Vamos supor Se você está Enfrentando um problema Você pode ir lá E fazer o procedimento Eu vou já Compartilhar aqui A tela Que eu quero Mostrar para vocês Aqui pessoal Eu estou aqui Já na área De trabalho Eu vou abrir Aqui o Windows 11 Na máquina virtual Tá? Aqui já está atualizado Está tudo direitinho Apesar que o Copalut Ainda está aqui Nesse Copalut Virou uma novela Microsoft Brincadeira não Gente Eu fiz um vídeo Recente aqui no canal Ensinando o pessoal Através da ferramenta Vive Tools A fazer a ativação Do Copalut Para o Copalut Aparecer Muita gente conseguiu Outras nem assim Conseguiram Aí tem que esperar A mesma Microsoft A Microsoft Falou que já tinha Liberado isso Para todo mundo Mas tem muita gente Que não tem o Copalut É que nem aqui Por exemplo Na atualização De ontem Era para o íncone Do Copalut Aparecer aqui No canto Não apareceu Aí se você For ver aqui Aqui é minha máquina Física Minha máquina principal O Copalut Já está aqui no canto E antes Da atualização De ontem Aí vai entender Então Tu viu né A Microsoft Ela não tem padrão Para nada Então agora Tem que aguardar mesmo O que que acontece Pessoal Eu vou abrir aqui As configurações Primeiro Deixa eu passar aqui No Windows Update Para mostrar para você Está vendo É o que eu falei aqui A KB que a gente recebeu ontem Daqui a pouquinho Eu vou falar Sobre a atualização Do Windows 10 Teve novidade Ela também Então você que está Usando o Windows 10 Aguenta aí Que tem assunto aí Para você também Aqui pessoal A KB foi essa daqui A 503 4848 Essa KB Ela traz Os novos recursos Da atualização Moment 5 Beleza Mas ela só vai Esses recursos Só vão estar ativados Só vão funcionar Se a pessoa Estiver com isso aqui Com essa ferramenta aqui Obtenha as atualizações Mais recentes Assim que elas Estiverem disponíveis Ativado Se você tiver Com isso aqui Desativado Você vai receber A KB Essa KB Que eu mostrei Afinal 4848 Porém Os recursos Não vão aparecer Para você Porque eles não Não são ativados Ele só é ativado Quando você Ativa isso aqui Tá Então você que de repente Não recebeu E outra coisa Quando você não ativa Aqui a atualização Ela aparece Realmente ali Literalmente como opcional Você tem que clicar E baixar E instalar Para ela poder Realizar a instalação Senão não vai atualizar Não Tá Pois bem pessoal Vamos aqui então Em sistema Vou mostrar já Um novo recurso Para vocês Aí aqui Na aba Recuperação Aí você vai observar Aqui ó Tá Aqui ó O novo recurso Que chegou Foi esse aqui ó Corrigir problemas Usando o Windows Update Reinstale Sua versão atual Do Windows Seus aplicativos Arquivos E configurações Serão preservados Lembra que eu falei Para vocês Essa função Que agora Está nativa Dentro do Windows 11 Ela fazia Parte lá Daquela atualização É mais ou menos O mesmo procedimento Da atualização In loco Daquela ferramenta Media Creator Tool Só que você tinha Que baixar a ferramenta E fazer o processo Ou usar uma mídia De instalação Também daria Para fazer Esse tipo de atualização Aqui Só que agora A Microsoft Implementou O seguinte Os arquivos E programas E configurações São preservados Então você Não tem problema Não tem risco nenhum Ele vai simplesmente Trocar o sistema operacional Eu gosto de dar Esse exemplo aqui Você já viu Um ovo Estralado Né Um ovo frito Não tem ovo frito Aí tem a parte branca E tem a gema No meio Não tem Então Imagina que a parte branca São os teus programas Os seus arquivos E as suas configurações E a gema Amarela Né É o sistema operacional É como mais ou menos Se fosse isso Pegar aquela gema Tirar aquela gema E colocar uma outra gema Ou seja A clara permaneceu a mesma Entendeu Então você não corre Segundo a Microsoft Não corre risco nenhum Mas você sabe Que sempre quando eu falo aqui O pessoal fazia qualquer procedimento Eu sempre oriento a vocês A ter backup Independente que a Microsoft Ela está afirmando aqui Que os teus arquivos Vão ser mantidos Tenha backup Tá E mais de um Quem tem um Não tem nenhum Leonardo O que é backup? Backup é você Os teus arquivos Documentos Fotos Vídeos Né Tem pessoas que tem Todos esses vídeos Fotos Fotos de família É tudo Dentro do HD Ou do SSD Que está na máquina É um perigo Né E não está nem particionado Tudo lá É um disco Só para tudo Então se a tua máquina Der qualquer problema Tá E você ter que formatar Você corre um grande risco De perder Esses arquivos aí Então é muito interessante Você Por exemplo Você particionar O teu HD Ou teu SSD Deixa um espaço Um tamanho Só para o sistema operacional Para instalar os programas E cria uma partição De backup Né Com essa partição De backup ali Vamos supor Mãe depois de algum problema No Windows Você pode até Formatar o computador E na hora de você Reinstalar o Windows Você aponta lá Para a unidade C Ele vai fazer a formatação Só na C E vai manter a D Preservada Então teus arquivos Não correm risco Mas ainda assim Ah Leonardo É 100% garantido Esse tipo de backup Não Por quê? Porque vamos supor Que o teu HD Ou teu SSD Dê problema Aí não Tanto faz Se ele está particionado Ou não Entendeu? Você vai ter Perda ali total Por isso que você tem que ter Outro HD externo Backup na nuvem É seguro Backup É seguro Entendeu? Então tenha backup Das suas coisas Então essa ferramenta Ela possibilita isso Que é uma grande facilidade A gente vai testar agora aqui Né? Eu vou testar ao vivo Aqui com vocês É... A Microsoft já tinha Já há algum tempo Essa opção aqui ó Restaura o PC Que também reinstala o Windows Tá? Só que ele não mantém aqui ó Escolha manter Ou remover seus arquivos pessoais E reinstale o Windows É através daqui ó Aí você pode aqui manter Ou remover tudo Remover tudo é aquele... Aquela... Aquela formatação... Pá! Total né? Entende? Aí quando você conclui aqui Aí você tem a opção de... Reinstalar o Windows Através da imagem Da própria imagem Que você tem aí Já no teu sistema Ou baixar uma nova Pela nuvem Lá dos servidores Da Microsoft É sempre melhor Pelos servidores Porém pessoal Essa forma aqui Que já estava no Windows Ela não deixa Tá vendo? Ela remove aplicativos E configurações Ela só vai manter Os teus arquivos pessoais Então assim Você vai ter que instalar Todos os programas de novo Se você fez alguma configuração Você vai ter que configurar Tudo de novo Entendeu? Então ela Apesar de ser uma Assim Pra certos problemas Essa daqui Ela é mais Funcional Tá? Mas é aquela coisa Primeiro você tenta a outra Porque a outra aqui Vamos mostrar aqui Essa daqui Ela mantém tudo Então você não perde nada Não vai ter dor de cabeça É só você clicar aqui Reinstalar agora Vai abrir aqui Aí ele tem uma explicação aqui Vamos reparar os componentes E arquivos do sistema Se uma solução De reparo Estiver disponível Tentaremos corrigir Os componentes Corrompidos do sistema Reinstalando a versão Atual do Windows A própria versão Atual do Windows Vamos supor Você está na 22H2 Ele vai instalar a 22H2 Você está na versão 23H2 já Ele vai instalar A 23H2 Seus aplicativos Documentos e configurações Serão preservados Então esse é o grande Diferencial É a cereja do bolo Você reinstalar o Windows Se você tiver Exemplo Ah o Windows está com problema Está com qualquer erro aqui Eu não estou conseguindo resolver Eu já fiz aqueles comandos lá No CMD Já fiz o check disk Já fiz o SFC Barra esse canal Já fiz aquele do Disney Para poder reparar a imagem Do sistema E nada resolveu Leonardo Então aqui ó Com dois cliques aqui Você resolve o teu problema Tá Ele está falando aqui ó Reiniciar automaticamente Meu PC Quinze minutos após a instalação Aí você pode optar aqui né Para ele reiniciar Quinze minutos só depois Ou fazer aqui o procedimento direto E você reinicia na hora Automaticamente Tá Vamos marcar aqui Vamos botar aqui direto Para fazer Ó Verifique se o computador está ligado E conectado a rede Tem que estar com internet Tá E uma fonte de alimentação Caso seja notebook Na bateria não é muito confiável Porque pode demorar Então você Sempre quando for fazer Qualquer coisa no notebook Tá pessoal De atualização Essas coisas assim Bota ele na tomada Mais seguro Tá bom Após a instalação Avisaremos quando for a hora De reiniciar o computador Para concluir o reparo Então vamos ver Eu estou testando aqui pessoal Em primeira mão com vocês Porque eu não vi Por que eu estou falando Que é em primeira mão Porque eu não fiz ainda O teste nessa ferramenta Eu vou testar aqui Na máquina virtual né Evidentemente Ó Botei aqui Ele está usando O próprio Windows Update Vamos ver como que ele vai fazer Eu acredito que ele vai baixar Através do Windows Update A imagem Ou a ISO Alguma coisa assim Para poder fazer esse reparo Que ele vai reinstalar o Windows Tá Então o Windows aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Algumas fotos Algumas coisas aqui Nessa máquina virtual Ó Pera aí ó Versão de reparo do Windows Não encontrada Tente novamente mais tarde Deu problema Não sei se é porque A máquina virtual Tá certo Que a máquina virtual Ela tem algumas limitações Mas não consegui fazer aqui Tá O procedimento Provavelmente é porque É máquina virtual Provavelmente Tá Mas você entendeu né Aí na tua máquina física Mas quando que é para fazer isso Leonardo É para você fazer isso Quando você estiver tendo problema Problema que você de repente Ah não tô conseguindo resolver aqui Meu Windows tá ruim Tá quebrado Não sei o que Aí você pega É uma solução Pra você Assim Ah não Não vou formatar É uma solução Pra você resolver os problemas Aí corrigir os erros né Porque ele substitui O sistema operacional Então se teu O Windows tá com problema É porque corrompeu arquivos Entendeu E muitas vezes Pessoal O que acontece Aquele comando lá Pelo SFC Lá pelo Promete de comando O SFC Barra Scanol Por exemplo Esse comando Geralmente ele encontra Arquivos corrompidos E repara eles Muitas vezes Ele vai resolver Mas tem vezes Que nem ele resolve Entendeu Aí as vezes Você roda aquele comando Também do DISM Pra poder reparar A imagem do sistema Mesmo assim Também não resolve Então isso aqui É uma alternativa Porque ele vai trocar O sistema operacional Aí geralmente Resolve o problema Tá Deixa eu até fazer um teste aqui Fazer um teste aqui Rapidinho Eu tô falando aqui Que de repente É máquina virtual Tá Mas eu Confesso pra você Que eu não sei Eu tô achando que seja Por isso que ele não tá deixando fazer Esse de baixo aqui Deixa eu ver Se ele consegue Dar prosseguimento Eu vou botar aqui Manter os meus arquivos Não tem nada instalado Aqui na máquina virtual mesmo Tá vendo aqui Ó Reinstalação local Reinstala o Windows A partir deste dispositivo Tá Ou Download da nuvem Baixar E reinstalar o Windows Aí aqui você pode escolher Né Ó Escolheu Aí já bota aqui Ó Baixar e reinstalar o Windows O download da nuvem Pode usar mais de 4 gigas De dados Tal Aí é só você clicar aqui Em avançar Será que A máquina virtual Deixa fazer esse daqui Vamos ver aqui Ó Avançar Ele tá Avançando aqui É provavelmente Esse aqui Esse aqui consegue Agora por que Que o outro não foi Se bem que ele mostrou Lá também né Mais tarde Então Ah ele botou já aqui Ó A restauração permite Restaurar as configurações padrão Manter os arquivos pessoais Baixar e reinstalar o Windows Remove todos os apps E programas Né Então Com esse método aqui Você também vai resolver O problema do teu Windows Corrige qualquer tipo de erro Só que você vai ter o trabalho De instalar Todos os teus programas De novo Entendeu Aí é só clicar aqui em restaurar Que ele vai seguir o procedimento E vai baixar da nuvem Tá A imagem Deixa eu cancelar aqui Eu vou tentar de novo Lá O A nova O novo recurso E pode ser também Por se tratar de um novo recurso Pode ser que esteja Bugado Tá Pode ser isso também Tá Eu não vou marcar aqui agora A caixinha Eu vou dar ok Vamos ver É versão de reparo do Windows Não encontrada Tente novamente mais tarde É Ele não está deixando passar não Tá Aí é aquela coisa Mas assim O recurso é esse Já está aí agora disponível Provavelmente na sua máquina física Aí Ele deve funcionar Se Caso Ele não esteja Com problemas Eu vou fechar aqui A máquina virtual Que agora O que eu tenho Para te mostrar Eu posso mostrar Lá na minha máquina Principal mesmo Entenderam pessoal Então pode ser Pode ser Pode ser que seja Ele não deixou Seguir o procedimento Pode ser que seja Porque Como esse recurso Chegou ontem E de certa forma Essa versão de ontem É uma prévia ainda Apesar de ser Já está liberada Para todo mundo Em geral Público em geral Mas Está em preview ainda Essa atualização de ontem Então pode ser Que ainda não esteja Funcionando perfeitamente Pode ser Que seja Uma limitação Da máquina virtual Porque eu estava Testando na máquina virtual Na máquina principal Eu não testei E pode ser Realmente que Sei lá Não está funcionando No momento Uma das três Mas é um novo recurso E esse recurso Ele muda tudo No Windows Porque você Poxa Você tem a possibilidade De corrigir erros No teu Windows E não ter a dor de cabeça De se preocupar Com Com Seus arquivos Com as configurações E com seus programas Que é o Que o pessoal mais teme Na hora que vai formatar Ter que instalar tudo de novo É uma trabalheira E realmente É uma trabalheira É uma trabalheira E pessoal braba Bom Então Vamos lá Para a gente falar Sobre o segundo assunto Eu vou liberar Uma enquete Agora aí pessoal Para a gente entrar No assunto Da atualização Do Windows 10 Tá E depois eu vou falar Sobre a atualização Do Windows 11 Que para algumas pessoas Deu problema O que a pessoa deve fazer Deixa eu abrir aqui O chat Deixa eu encerrar Essa enquete aqui Do like Essa aqui é a enquete padrão Toda live tem Vou liberar a enquete Agora para vocês Eu quero saber A resposta de vocês Ó Liberei a enquete Obviamente Essa enquete É para você Que está utilizando O Windows 10 Leonardo Estou no 11 Não sai da live Não Aguenta aí Que eu tenho Mais coisa Para falar do Windows 11 Daqui a pouquinho Tá Então eu quero saber Agora do pessoal Que está usando O Windows 10 Ontem saiu Uma atualização Para o Windows 10 Atualização também Cumulativa Prévia também Ela tem que Tem que Clicar lá Para baixar E instalar Senão ela não instala Tá E eu quero saber Se você Conseguiu Fazer Essa atualização Ou se você Teve problema E eu vou explicar O porquê Que eu estou Perguntando isso Tá O que que acontece Quando eu descobri Ontem Quando a live Terminou Eu descobri Que o Windows 10 Tinha recebido Sim A atualização Aí eu extraí Porque Você que estava Comigo ontem Ao vivo Na live Você percebeu Que eu estava Toda hora Eu estava lá Vendo se tinha Atualização no Windows 10 E não estava aparecendo Eu até brinquei Ontem com o pessoal Falei assim É para o Windows 10 Não veio atualização Mas chegou Chegou a atualização Mas não apareceu Para mim Eu não sei Se você observou Na minha máquina Virtual Que está com o Windows 10 Eu estava lá Com aquele problema Daquela última Atualização de segurança Do Windows 10 Que não fazia Por nada Lembra lá Que a Microsoft Liberou um tutorialzinho Que tem que Redimensionar A repartição Lá De recuperação Que tem que ter No mínimo lá Um tamanho lá Para poder fazer Atualização Senão falha Então Inclusive é um procedimento Muito complicado Assim para Para usuários Comuns Fazer Tá A chance da pessoa Se enrolar Fazendo aquilo lá É grande E a Microsoft Até o momento Ela não Se pronunciou Ela não É assim Eu imaginava Que ela ia arranjar Um jeito de corrigir Isso automaticamente Para as pessoas Mas não foi o caso Então pessoal Eu creio que o pessoal Ainda está tendo problema Com aquela atualização Que não vai de jeito nenhum Dá sempre aquele erro Lá que ela falha Que é uma atualização O nome é atualização De segurança Primeira vez que eles fizeram isso Porque geralmente A atualização de segurança Ela vem dentro Da cumulativa Vai entender né Que loucura Essa que a Microsoft inventou O Windows 10 Há tantos anos aí Funcionando para todo mundo Nunca aconteceu isso Agora tem esse problema Dessa atualização Ela precisa ser feita Lá naquele espaço Reservado para recuperação Vai vendo Mas pois bem pessoal Aí depois Eu vi que teve atualização Eu fui novamente Abrir a minha máquina virtual E tentei atualizar E nada Não aparecia A caber nova Para mim Por nada Aí o que eu fiz Para conseguir atualizar Eu peguei Eu entrei No patch note Da Microsoft Lá na caber E lá tem o instalador Aquele instalador Offline Eu peguei Baixei o instalador Da nova atualização Do Windows 10 Baixei o instalador Executei ele Lá na máquina virtual E eu fiz a atualização Manualmente Aí consegui instalar a caber Então você Que de repente Está tendo esse problema Eu vou ter Para ficar melhor Eu vou abrir A minha máquina virtual Aqui no Windows 10 E eu vou mostrar Para você a falha Eu vou mostrar O que você tem que fazer Lá para você entender De repente Você não está conseguindo Entender O que eu estou falando Aqui Mas é bem complicado Bem complicado O que a Microsoft Está fazendo Aí fica Na minha cabeça Pessoal Será que isso é Não Falo ou não falo Estou com medo De falar besteira Mas as vezes Dá até impressão Sabe o que? Que é até proposital Da Microsoft Isso Para fazer A pessoa De repente Pensar Em migrar Logo para o Windows 11 Porque como eu falei É uma falha Muitos veículos Na internet Nem falaram Sobre isso Porque simplesmente Não conseguiram Identificar O que estava acontecendo A própria Microsoft Ela colocou isso Também lá Nos patch notes Dela Mas de forma assim Eu vou até mostrar Para vocês Eu vou mostrar Para você entender melhor Tá? Eu vou mostrar aqui Eu vou Vamos fazer o seguinte Eu vou Compartilhar minha tela E vou abrir A máquina virtual Para você entender O que eu estou falando Ó Eu vou abrir aqui A máquina virtual Do Windows 10 Prontinho Estou aqui no Windows 10 O meu já está atualizado Que eu peguei Atualizei desse jeitinho Que eu falei para vocês Tá? Foi a única maneira Que eu achei Porque no Windows Update Ela não estava aparecendo Muito provavelmente Por causa daquele erro lá Eu vou abrir aqui O Windows Update Aqui ó Atualização e segurança Pronto Deixa eu botar a tela Aqui direitinho Para você ver Tá vendo? Aqui O que que acontece Nessa máquina virtual Eu ativei lá O TPM 2.0 Ativei os recursos Então ele já está Me botando aqui Ó É Me aconselhando aqui Windows 11 Versão 22H2 Já está pronto E é gratuito Inclusive Eles já estão Estão botando O pessoal aqui Estão Mostrando aqui A versão 22H2 Não a 23H2 Então quer dizer Quem atualizar por aqui Aí vai para 22H2 Depois tem que atualizar Para 23H2 Poderia botar direto Já para facilitar O pessoal Até eles mesmos Que a intenção deles É que o pessoal Vá para a última versão Logo Porque Essa versão 22H2 Com o tempo Ela perde também O suporte Então beleza Ele tem aqui Baixar e instalar E fique no Windows 10 Por enquanto Eu vou clicar aqui Fique no Windows 10 Por enquanto Bom Ele botou aqui Botou aqui para verificar Se há atualizações Aqui Ele achou aqui A atualização de segurança E aqui A atualização de segurança Do Windows 10 22H2 Essa cabia aqui 4441 Final 4441 Lembra dela? Então Aí acontece Isso aqui Da esse erro aqui Por que? Porque eles alegam Que na repartição De recuperação Não tem o espaço Suficiente para ela Né? E quando a gente Vem aqui Pessoal No histórico De atualização Se liga só Aqui ó Atualização de segurança Windows 10 22H2 Né? KB 503 4441 Sete tentativas Falha Ao instalar E a própria Microsoft Declarou isso Quer ver? Eu vou abrir aqui O patch note Dela Em cima Dessa atualização Deixa eu dar um zoom Aqui Para você Enxergar melhor Aí ó Aqui ó KB 503 44 Essa aqui Não é a atualização Que chegou antes não Eu já vou falar Sobre as novidades Do Windows 10 Tá? Isso aqui é para tirar dúvida Que tem muita gente Ainda me perguntando Sobre esse erro O que é esse erro Não sei o que Tem sites aí Tem até canais Que Simplesmente falou Que é erro Mas não Falou nada assim Para o pessoal Do que se trata Só que é erro Que a Microsoft Não corrigiu ainda Vou explicar para vocês Aqui ó Atualização do ambiente De recuperação Do Windows Para o Windows 10 Versão 21 H2 E 22 H2 Então Quem está no Windows 10 21 H2 E 22 H2 9 de janeiro Esse problema Está desde o dia 9 de janeiro Aí ele fala aqui Do que se trata A atualização E agora Aqui a nota deles Ó Importante Ó Presta atenção aqui Essa atualização Requer 250 MB De espaço livre Na partição De recuperação Para ser instalada Com sucesso Se a partição De recuperação Não tiver espaço Livre suficiente Essa atualização Irá falhar Nesse caso Você receberá O seguinte mensagem De erro É esse cara aqui Como está lá No meu Então Como está aqui Nesse Windows 10 Aqui Que eu não fiz O procedimento O tutorialzinho Deles eu não fiz Aí está aqui Pessoal Para evitar Esse erro Ou se recuperar Dessa falha Siga as instruções Para redimensionar Manualmente Sua partição Para instalar O Para Para a atualização Do INRE Que é Essa parte Né Desse recurso E a seguir Tentar instalar Essa atualização Tá Então aqui Vamos clicar aqui Ó Abrir nova guia aqui Aqui Instruções É isso aqui Que no vídeo Eu mostrei Para o pessoal Aí tem aqui O resumo E até Tem aqui O tutorial deles Ó Redimensione Manualmente Sua partição Em 250 MB Aí eles passam aqui Né Tem que abrir O CMD Aí tem que fazer Todo esse Trabalho Aqui ó Todo esse procedimento Aqui ó Tá vendo Tudo isso aqui Para poder Aí teve Tem algumas pessoas Poxa mas a minha Partição lá Tá com 500 e pouco Como é que não tá Então tem que ser 250 Livre Tem que tá livre Entendeu Então de repente Essa partição lá Sua De recuperação Ela tá lá O tamanho total dela Mas Não dá pra ver De repente Você não sabe Quanto é que realmente Tem livre Tem que ter isso aqui Livre 250 MB Livre Pra você não ter Esse Bendito erro Aqui Quer ver ó Esse carinha aqui Tá vendo E não consegue Aqui como Né Deixa eu até ver aqui Ó Gerenciador De disco Deixa eu abrir Meu gerenciador De disco aqui Aqui ó 532 MB Partição de recuperação Aí o pessoal fala Poxa tem aqui Mas você veja Que essa máquina virtual aqui Ela criou as partições E ela colocou aqui Mas assim Não sei porque Carga d'água De repente É 250 Tem que tá livre Né De repente não tem 250 aqui Dentro livre Ou sei lá o que Que a Microsoft Arrumou com isso aí Então é complicado Pessoal Então pra você Que está no Windows 10 Pra você resolver Esse problema aqui Você tem que fazer Esse procedimento Aqui ó Tá Tem que fazer Esse procedimento Mas como eu falei Lá no vídeo Né Lá no Quando saiu a atualização Eu falei lá no vídeo Eu falei assim ó Não é um procedimento Fácil de fazer Né A pessoa de repente Ela pode se enrolar Fazendo isso aqui Enfim Aí eu até falei É por conta e risco De cada um Mas o tutorial aqui É a própria Microsoft Tá vendo pessoal Ó É a própria Microsoft Que tá Que disponibilizou ele aqui Tá Então pra você chegar aqui Nesse tutorial Você viu o que eu fiz né Ó Você vem aqui Nas No teu Windows Update Vai tá erro aqui Aí o que você vai fazer Você vai vir aqui ó Histórico de atualização Aí essa atualização aqui Que tá com falha Ao instalar Tá vendo Ela tá aqui Ela tá aqui ó Tá vendo Ó Que tá desde sempre Tentando instalar Mas não vai Não vai nunca Tá A KB que chegou onde Foi essa daqui ó KB 503 48 43 Aqui ó Exito na instalação Então o caminho Pra você fazer Aí você vai clicar Aqui em cima Dessa atualização aqui ó Dessa KB final 44 41 Que tá com falha Você clica Que aí você Ele vai te redirecionar Pra essa página aqui Aí nessa página Você tem aqui ó Ó Aqui ó Esse primeiro link aqui Que vai vir pra cá Pro tutorial Tá Ainda tem uma Outra coisa aqui Mais confusa ainda Quer ver ó Ou Ele orienta aqui Fazer O Redimensionar Né Manualmente A partição Pra instalar Ou Para usar Um script De amostra Para aumentar O tamanho Da partição Em re Que tá aqui ó Aí isso aqui São scripts Tá vendo Aí tem o script Aqui no powershell Eu tentei Na máquina virtual Não deu certo Mas pode ser Por ser máquina virtual Mas também É uma alternativa Que você pode tentar fazer Mas é aquele negócio E ambos Que eu tô mostrando Aqui pessoal É no site Da Microsoft Tá É tudo Da Microsoft Fechar aqui Agora Qual o problema Dessa falha aqui Tá vendo A atualização Aqui nova Então Essa falha Não permitiu Que a atualização Aparecesse aqui Pra mim Pelo menos Pra mim Não apareceu A KB Nova Que chegou ontem Eu tive que fazer O que Tive que fazer A instalação Manualmente Né Pra você fazer A instalação Manualmente Dela Caso você esteja Com essa falha Também Estalar Eu vou te mostrar Aqui como você faz Tá Ó Eu vou clicar Aqui no Patch note Da atualização De ontem Tá vendo Tá aqui É Esse link Aqui Eu já deixei Na descrição Da live Pra você Que tá no Windows 10 Tá Pra você Ver as novidades Então A KB Essa KB Aqui Ó 153 48 43 Muda A build Do sistema Aí Pra vocês Que estão No Windows 10 E aqui tem Pessoal Os destaques Ó Novo Usando Compartilhamento Do Windows Agora você pode Compartilhar Diretamente URLs Em aplicativos Como WhatsApp Gmail Facebook E LinkedIn Né E o Compartilhamento Com o X Anteriormente Twitch Será Em breve Então É Mais ou menos O que chegou No Windows 11 Pra gente Também Tá Aqui A parte Aqui Também Essa atualização Corrige Na verdade Aqui Aquele problema Que tava Da unidade Secundária A pessoa Instalava O jogo Na unidade Secundária Quando ia procurar Não tava Mais lá Aí eles Resolveram Isso aqui E também O aplicativo De backup Também foi Resolvido Fora Esses outros Erros Aqui Tá Aí como Que eu fiz Pra fazer Atualização Na máquina Virtual Eu desci Até aqui Tá vendo Até essa parte Aqui Aí você Vem aqui Catálogo Do Microsoft Update Então aqui Você vai clicar Aqui Ele vai te Redirecionar Pra cá Aqui É simples Vamos supor Tá vendo É a KB nova Aí Isso aqui É pra você Baixar o instalador Dela Tá Aí tem aqui Pra ARM Tem aqui Pra quem Tá Quem tá Com o sistema Windows 10 Sistema 32 bits E aqui 64 Então você Vai ver Qual que é o seu Caso aqui É Leonardo Tô Aqui 64 bits Então aqui Aí você Vai vir Aqui Transferir Vai abrir Essa janela Aqui Aí você Clica Aqui Salvar Como Aí salva o instalador Depois executa Ele Ele vai executar Demora Tá Ele vai fazer Todo o procedimento E vai instalar Manualmente Aí é a única Maneira Que eu consegui Pessoal Pra instalar A KB Essa KB nova No caso Aqui na máquina Virtual Pode ser que Na máquina Física E sua A KB Essa KB Aqui Final 48 43 Ela apareça Pra você Aqui Pra mim Aqui Não apareceu De jeito Nenhum Eu botava Aqui pra repetir E a única Coisa Que mostrava Pra mim Aqui De atualização Ele tentava Fazer A atualização Dessa Tal KB Aqui De segurança Que nunca Vai Tá Bom Deixa eu Fechar Aqui a máquina Virtual Do Windows 10 Pô Reiniciar Não Leonardo Ô Leonardo Ô Leonardo Não é reiniciar A máquina Virtual Não Deixa eu Minizar Aqui Ela Deixar Ali De canto Bom Pessoal Eu tô Na máquina Aqui Do Windows 11 Só pra te Mostrar O recurso Novo Que chegou Lá No Windows 10 Né É o Mesmo Que chegou Aqui Pra gente Com uma Pequena Diferença Quer ver Aqui Um exemplo Eu vou Aqui Na Vai Vai Jogar Lá Pra Loja Aqui Pra Loja Tá Vendo Aí Já Abriu Aqui O Compartilhar Então Você Clicando Aqui Antigamente Não Tinha Tudo Isso Aqui Gmail Não Tinha Né Então Agora Você Pode Compartilhar Whatsapp Microsoft Teams Tá Então Você Tem Todas Essas Opções Aqui De Compartilhar Isso Aplicativo Vídeo Música Então Você Agora Pode Compartilhar Lá No Windows 10 O O X Aqui Não Tá Aparecendo Ainda Vai Vim Em Breve Por Enquanto Não Tem Tá Mas Os Outros Aí Já Já Estão Presentes Então Esse Foi O Recurso Novo Que Chegou Lá Agora Vamos Falar Do Windows 11 Deixa Eu Fechar Aqui Vamos Falar Aqui Do Windows 11 Deixa Eu Ver Aqui Como Que Tá A Questão Aqui Batemos A Meta Aí Tá Pessoal Muito Obrigado Mesmo Estamos Com 422 Likes Né E Deixa Eu Ver Aqui A Fechar Aqui O Pet Note Da Coisa Aqui Deixa Eu Ver Aqui Como É Como Que Está Aqui A Enquete Então Aqui Pessoal Aqui Tem 52% Conseguiu Fazer A última Atualização E 48% Praticamente A metade Né Das Pessoas Que Votaram No Caso Aqui Não Conseguiu Não Conseguiu Fazer A Instalação É De repente Aí Não Conseguiu Porque De repente Aconteceu A mesma Coisa Que Aconteceu Comigo Né Aí Seria Até Bom De Saber Também Aqui Eu Tô Curioso Deixa Eu Lançar Aqui Uma Outra Enquete Aqui Rapidinho Tchau Olha, eu botei aqui a pergunta Mas a atualização do Windows 10 Apareceu no Windows Update? Aí você vai botar sim ou não Se você botar não, eu vou entender que Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu na minha máquina virtual Aqui com o Windows 10 Não apareceu a caber Então por isso que você não conseguiu atualizar Ou de repente Outro problema também, de repente apareceu E deu falha também, eu não sei A falha, a atualização É essa caber de agora Essa caber nova de ontem Não é aquela que está falhando Desde janeiro não Eu vou liberar a enquete aí Aí o pessoal, por favor, vocês que não conseguiu Instalar, coloca aí Para mim, na pesquisa Para eu saber se apareceu Para você Por exemplo, ah Leonardo Eu não consigo instalar, mas ela apareceu Aí você vai colocar sim Apareceu E se não apareceu Aí você coloca não Aí se você colocar não Eu vou entender que aconteceu a mesma coisa Que aconteceu aqui no exemplo Que eu dei da máquina virtual Para vocês O pessoal já estava Voltando aqui Para alguns apareceu Para outros não Agora pessoal É para responder Só quem não conseguiu Fazer a atualização Você que conseguiu Fazer a atualização Não Aí não é Tá? Porque eu quero saber O que aconteceu do erro Né? Bom, então enquanto o pessoal Está votando aqui Vamos falar agora Sobre o problema Que aconteceu aí Na atualização do Windows 11 Onde tivemos a atualização do Windows 11 E algumas pessoas Relataram o problema Na barra de tarefas A barra de tarefas sumiu Deu problema Deu ruim Aí até algumas pessoas Que entraram em contato comigo Me perguntaram Leonardo Será que é problema Da atualização? Então Pode ser que sim Pode ser que não Tá? É como eu já expliquei Aqui para vocês Porque a Microsoft É mestre nisso Né? Aí todo mundo Recebe a mesma atualização Só que algumas pessoas Têm problema E outras não Vai entender Então tem pessoas Também, pessoal Que Entenda O problema Ele não está dentro Da atualização O problema O problema ocorreu Quando a pessoa Estava realizando A atualização Corrompeu alguma coisa Aí o que eu sempre falo aqui Como você faz Para resolver Por exemplo Você ontem Instalou a atualização Do Windows 11 Beleza Leonardo Deu problema aqui O Windows ficou bugado Está dando Está ruim Está me trazendo Transtorno aqui O que eu devo fazer? Deu formatar? Não Calma Calma Não vai formatar não Tá? O que você vai fazer? Deixa eu te mostrar aqui Isso que eu vou mostrar Para vocês aqui agora Pessoal Toda e qualquer Atualização do Windows Que acontecer De aparecer algum erro Para você E focar Assim Porque tem erro Que as vezes Passa batido Não Não dá para ficar Deixa até a Microsoft Arrumar Tá? E tem que ver também Porque se o erro Estava dentro da atualização A Microsoft vai arrumar Mais cedo ou mais tarde Agora Se o erro Foi causado Na hora que você Estava fazendo a atualização O teu Windows Corrompeu Esquece Vai ficar com o problema Direto Aí você tem que fazer Alguma coisa Para poder reparar isso Entendeu? E um dos Um dos procedimentos Melhores que tem É esse aqui Você vai vir aqui No menu iniciar Do Windows Configurações Vamos imaginar Que o meu computador Aqui deu problema Eu fiz a atualização E ficou bugado Aqui Eu tive problema Aqui na barra de tarefas Está sumindo aqui Desapareceu Sumiu Estou sem barra de tarefas O que eu faço? Vem aqui no Windows Update Histórico de atualização Aí está aqui A atualização Que a gente fez ontem Aqui é a KB A atualização nova Do Windows 11 É essa aqui 503 4848 Então você vai descer Aqui Desce Aí você vai vir Vai vir uma aba Aqui chamada Desinstalar Atualizações E aqui sempre Ficam as duas Últimas Tá Aí o que você vai fazer? Ah O meu Windows Passou a dar problema Depois que eu fiz A atualização Aqui Final 4848 O que você vai fazer? Desinstala a atualização Reinicia o teu computador Quer dizer Desinstala ela Tá Vem aqui É Primeiramente Você vai desinstalar Clica aqui Desinstala Reinicia o computador Aí ela vai aparecer De novo Para você No Windows Update Aí você tenta atualizar De novo Na maioria das vezes O problema que deu antes Não vai dar agora Porque se na primeira atualização Corrompeu arquivos Na hora que você estava Baixando Ou instalando Então na segunda vez A chance de dar novamente O erro É pequena Entendeu? Então beleza Se resolver o teu problema Maravilha Desinstalou Instalou de novo Resolveu o problema Acabou o problema Leonardo Eu desinstalei E instalei E continuou dando problema Aí tem chance De ser o problema Dentro da tua própria atualização Aí o que você vai fazer? Você vai desinstalar aqui Desinstalou Volta aqui no Windows Update E pausa aqui Por uma semana Ó Clica aqui Pausa Deixa a atualização Aqui do Windows Update Pausada por uma semana Porque Como foi um problema Que está dentro Da atualização Tá? Deixa eu tirar aqui Para você conseguir enxergar Também Aqui Para não ficar Minha câmera em cima Aí provavelmente É um problema Que está dentro Da Da atualização E sendo assim Outras pessoas Vão começar a reportar A Microsoft E a Microsoft Ela vai emitir Uma atualização Corrigindo A Microsoft Corrigindo Aí você vem aqui E coloca Retornar As atualizações Ela vai aparecer de novo Já sem o problema Aí você pega E faça a atualização Aí Tá certo? É assim pessoal Não precisa esquentar a cabeça Se desesperar Eu vi algumas pessoas Até se desesperando E essa atualização Quebrou meu Windows todo Vou ter que formatar O computador Calma Não é assim também Né? Se o problema Foi atualização Desinstala ela Desinstala primeiro Tenta instalar de novo Para ver se vai perdurar O problema E na maioria das vezes Na maioria dos casos Que eu oriento o pessoal A pessoa desinstala Instala de novo E O Windows fica sem o problema Que deu da primeira vez Por quê? Porque quando a pessoa Foi atualizar Aconteceu ali O problema Entendeu? É mais ou menos assim Vamos lá pessoal Eu agora vou Aqui ver o O chat Aqui um pouquinho Conversar um pouquinho Com vocês A gente já vai Encerrar a nossa live De hoje Tá? Deixa eu Posicionar aqui direitinho Ver o que vocês Estão comentando aqui Deixa eu ver A enquete aqui Bom A maior parte das pessoas Aqui 76% Tá falando Que apareceu A atualização Novo membro No canal Guedes Seja bem vindo Seja bem vindo Tá Guedes Aí o que acontece Mas eu não sei se a pessoa Entendeu direito a pergunta Furi Factor Live Também Novo membro No canal Seja bem vindo Pessoal que está entrando Como membro Lá na aba Comunidade do canal BPV Tem um link lá Que só aparece Para quem é membro Tá Aí também Ok Cid Silva Maria Acho que é isso O nome passou Está longe Aqui Não estou dando Para ver direitinho Então Todo mundo está entrando Como membro Acessa lá A aba Comunidade Você que é membro Você consegue ver lá O link Para o grupo Secreto do WhatsApp Você clica lá Você vai ser direcionado Direto aqui Para o grupo Do WhatsApp Deixa eu encerrar Aqui a enquete Ó O pessoal Que estiver chegando Na live Agora Nós já falamos Todos os assuntos Essa live Ela vai ficar gravada Então depois É só você Assistir Tá Deixa eu ver aqui O The Love Moments Vídeos Ele botou aqui Eu consegui aumentar A partição Usando o Minitool Partition Wizard Isso Também tem as opções Dos programas É até de repente Mais prático Tá pessoal É Bem sacado Tá O The Love Tá Realmente Porque Esses programas Aí É um programa De terceiro E se eu não me engano Porque é um programa Pago Mas acho que Na versão Gratuita Dele Também dá Para usar Para fazer Redimensionar Até coloca O The Love Se você tem A versão Paga Ou se você Conseguiu Fazendo a versão Gratuita Acho que dá Para vir Fazendo a versão Gratuita Aí é só aumentar Aquela partição Lá Ele vai abrir Esse programa Talvez até faça Um vídeo Mostrando ele É Vamos fazer Vou fazer o vídeo Aí Tá Que ele deu a ideia Aqui Realmente Eu esqueci Desses programas Porque esses programas Eles facilitam Para você fazer Redimensionar Às vezes até aumentar O espaço Da unidade C Ele é Esses programas São muito bons Então o que acontece Ele vai abrir Mais ou menos Como o gerenciador Lá de disco Do Windows Só que ele não é Limitado Como o do Windows Então ele é Bem melhor Para você fazer Lá Aumentar Tamanho Diminuir Da partição Aumenta Diminuir Tamanho Bem lembrado Deixa eu ver aqui O Manuel Santos Botou que na máquina Virtual dele Também aconteceu Esse erro Eu não sei Se é só na máquina Virtual Mas Ou se na máquina Principal também Esse pessoal Tá com problema Tá aparecendo Isso também Tá O PH De Salles Luiz Fernandes Ele botou aqui Desculpa Mas não é mais fácil Instalar Luciano Diniz Novo membro Também seja Bem vindo Luciano Tá Obrigado Por estar ajudando O canal BPV É Vamos lá É O Luiz Fernando Desculpa Mas não é mais fácil Instalar o Windows 11 Pois não dá falha Salve seu documento E entre com o Windows 11 Então Luiz Fernandes O problema É que tem muita gente Que não quer passar Para o Windows 11 Ele quer continuar Usando o Windows 10 Entendeu E as vezes A pessoa Não quer E as vezes Porque o computador Dela não atende Os requisitos E ela não quer Fazer procedimentos Para pular os requisitos Agora eu não sei Da onde a Microsoft Tirou isso Porque nunca aconteceu Isso no Windows 10 Esse negócio De dar essa falha Para essa questão Desse tamanho E dessa atualização De segurança Que é feita lá Eu não entendi nada E está desde janeiro Passamos fevereiro E está aí Está rolando Deixa eu ver o negócio aqui Pessoal Rapidinho Deixa eu ver o negócio aqui Eu não entendo Cara Certas coisas Que a Microsoft Faz Sério Sinceramente Eu não consigo entender Tem uma pergunta aqui Não vai dar para botar Isso aqui Tudo É um procedimento Que tem que fazer Cara Quatrocentos e oitenta e dois likes Será que a gente atinge aí Quinhentos likes Até a live terminar Vamos lá Quinhentos likezinho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se eu vejo a pergunta Que o amigo Estava fazendo aqui O Marcos Ele botou aqui Como corrigir o problema Do Abre aspas Seu técnico de TI Limitou o acesso É um problema É um problema É um problema do Windows Defender Tem um procedimento Para fazer É um procedimento Até grandezinho Eu teria que botar O passo a passo Para você Para mostrar agora Que em tempo real Não vai dar para fazer Faz o seguinte Marcos Manda um e-mail Para mim O meu e-mail De contato Está aí na descrição Manda um e-mail Para mim Com essa pergunta Que lá Eu pego E boto lá Por escrito O passo a passo Do que você tem que fazer Para poder corrigir Esse problema Fechou? O Thiago Falcone Botou aqui Acho que a Microsoft Está forçando A todos Irem para o Windows 11 É inclusive Vai sair um vídeo Semana que vem Pessoal Terça-feira Provavelmente Onde eu estou falando Sobre isso aí O Microsoft Está apertando O cerco Para o pessoal Atualizar Para o Windows 11 Agora Seria mais fácil Se não tivesse Os requisitos E cá Para nós Requisitos Estes Que Na prática Pelo menos Para o Windows 11 Agora O pessoal Está usando Tranquilamente Não dá Para entender O Mel Que Silva Botou aqui Que foi tentar Instalar o Windows 10 No SSD No notebook Da HP Mas sem sucesso Mas aconteceu o que? Deu problema? O que que houve? PHD Sales Ele botou aqui Mas quem consegue Se alguém entender Me avisa Eu desisti Do erro Lá do Windows 10 Brabo mesmo Cara Ó É como Como eu suspeitava O Delove Ele botou aqui Versão gratuito Mesmo A Resolve Entendeu? É um programa Pago Só que Ele tem As funcionalidades Lá Que são liberadas Gratuitamente Então A própria versão Gratuita Já consegue Resolver o problema Eu vou fazer Pessoal Vou fazer o tutorial Mostrando ele E como que você faz Para poder Corrigir esse problema É mais fácil Do que fazer Lá o tutorial Da Microsoft Lá Porque a pessoa Tem que mexer A opção de coisa Lá E pessoal A maioria das pessoas Não sabe Mexer Lá É complexo No programinha É só você Arrastar Redimensiona E resolve o problema Tá Bem mais prático O seu Ele botou aqui Que o pendrive Não está sendo reconhecido Pelo Windows 11 Virtual Na máquina virtual Isso é normal É normal É normal É normal A A virtualbox A máquina virtual Virtualbox Ela Ela Tu consegue Tu consegue Fazer É um procedimento Que você faz Lá nas configurações Que você consegue Colocar ela Para identificar O teu Teu HD Principal Você consegue Fazer uma Uma mesclagem Você consegue Interagir Para vocês entenderem Eu por exemplo Eu estou na máquina virtual Aqui Aí tem um HD virtual Que eu criei lá Eu não consigo Por exemplo De forma normal Eu não consigo Pegar um arquivo Que está na máquina virtual E utilizar Passar ele Para o HD Físico Mais ou menos isso Entende? O Hyper-V Eu não sei Se existe Essa possibilidade Eu vou ter que Averiguar Tá? Agora o virtualbox Tem Virtualbox Você pode Fazer um procedimento Que você consegue Fazer com que Ele acesse Esses outros Dispositivos Alexandre Castro Se inscreveu no canal Seja bem vindo Aí meu querido Ó 514 likes 9 horas E 12 minutos O Marcos Está perguntando Cadê o e-mail? Está aí embaixo Na descrição Cara Tá? Está na descrição Aí Lá embaixo Tem lá É Contato Na Na Descrição Aí do canal Cadê? Deixa eu mostrar Aqui Rapidinho Deixa eu compartilhar Aqui a tela Aqui Marcos Ó Aqui é a descrição Da live Aí Tá vendo? Aí você vai fazer Isso aqui Você vai descer Desce tudo Aí está aqui Contato comercial Aqui o e-mail Aqui Aqui Tá vendo? BPV TV HD 2 Arroba Gmail Esse aqui é o contato comercial Mas eu estou abrindo Para você Você mandar lá Para poder Mandar o tutorial Para você Que aí Pelo e-mail lá Dá para escrever Tudo direitinho Aqui no chat Ele não comporta Né? Que é muito grande O tutorial Então se eu for escrever tudo Então se eu for escrever tudo Ele não vai Não vai deixar Beleza? Fernando Medeiros Aqui BPV Se eu instalar o Windows 11 Pulando os requisitos Consigo atualizar ele normalmente? Por enquanto sim Tá? Por enquanto sim Tu diz numa máquina normal Não está falando de máquina virtual Não Máquina normal A 23H2 Tu consegue fazer as atualizações Normalmente Pulou os requisitos Consegue fazer A 24H2 Que não A 24H2 Se você conseguir Instalar ela Numa máquina virtual Ou numa máquina Aí tua de teste E tal Se você instalar a 24H2 Pulando os requisitos Você vai conseguir instalar Só que se você for lá Para atualizar ela Que está sempre Em recebimento atualização Ele vai embarreirar Ele vai identificar Que o teu computador Não é compatível De nada meu querido De nada Tá agradecendo Que eu respondi ele É aqui Márcio Arruda Mendes Windows 12 24H2 Vai ser o Windows 12? Foi vazado mesmo? Procede essa informação? Não O Windows 11 24H2 É É É o Windows 11 24H2 Tá? Windows 12 Se a Microsoft Ainda tem pretensão De lançar Só para ano que vem Provavelmente Se lançar Tá? Mas a grande atualização Que a gente vai receber Esse ano No final do ano É o Windows 11 24H2 Então é isso aí pessoal Ó Agradeço aí de coração Tá? A todos que estiveram Presente Com Comigo aí na live Eu espero ter podido Ajudar Com as informações Então esse novo requisito Aí do Windows Ele vai ajudar Muito mesmo Pessoal Né? Depois a gente vai Até ver Mais pra frente Eu vou continuar Testando na máquina Virtual Mas eu tô acreditando Que a máquina virtual Que não tá deixando Ele fazer o processo Né? E pode ser aquilo Que eu também falei Pra vocês Né? Pode ser que É Ele como é novo Ainda não esteja Funcionando perfeitamente E na minha máquina Aqui principal Eu não Sei lá Eu tô com medo De arriscar Apesar que Diz lá Que mantém tudo Né? Mas vamos ver De repente Eu arrisco aí Porque o meu Grande Problema É se apagar Os meus arquivos Não Porque eu não Não deixo nada No PC Né? Então não tem problema Mas se apagar Tudo aqui Pra eu ter que Reinstalar todos Os meus programas Vai dar um trabalho Danado Mas de repente Eu vou testar Pra ver Né? Que aí ele reinstala O Windows Aí eu vou ver direitinho Passo a informação Pra vocês Tá bom? Mas assim A tendência é que Funcione e funcione bem Pra poder resolver O problema aí Tá? Então meu Muito obrigado Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês Excelente final de semana A gente se encontra Agora pessoal Segunda-feira Na live também Bpv Live Segunda-feira Oito horas Com mais um assunto Bacana Vamos conversar Sobre algo Muito bacana Aguarda Segunda-feira Você vai ver aí Já o assunto Eu te espero Aqui Tá? Então um abraço Um beijo no coração De todos vocês E fui Um abraço pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti